Sexo e idade é quando você não tem nenhuma informação do seu cliente, é o perfil básico, sociodemográfico de sexo e idade, e todo mundo tem interesse. Outro fator interessante na utilização das estatísticas também é a possibilidade da aplicação das estatísticas, principalmente em áreas ligadas à saúde, segurança pública, que são algumas, por exemplo, áreas que estão muito ligadas a fatores sociais, políticos, estão ligados no dia a dia, no nosso dia a dia. Então você consegue fazer estudos de identificação de localizações de regiões com maior índice de violência, regiões com maior incidência de dengue. Então você tem problemas que estão no nosso dia a dia e a estatística consegue muito resolver, não é só a estatística consegue resolver, mas ela consegue através das técnicas, através de metodologias, você consegue ter uma visão mais real, mais próxima do problema mesmo, de entender melhor esse problema e de atuar diretamente nesse foco. A utilização das estatísticas em problemas sociais também é um fator que eu acho que é muito interessante da estatística de aplicação e de como ela pode ajudar a resolver certos problemas que estão no nosso dia a dia. Por mais que sejam complexos, mas com a utilização de estatísticas, você consegue, de certa forma, simplificar um pouco ou ajudar a entender esses fenômenos. Para aqueles que estão querendo inserir na área de estatística, estão começando a carreira agora, a base matemática é muito complexa, você não vê muita aplicação no começo do curso. Do uso da estatística, você vai ver lá o disciplina de cálculo, o áudio do CUNEAR, que tem um conceitual matemático muito teórico, matemático muito forte, muito pesado, às vezes dá uma desanimada, mas a minha dica é que não desanime, porque vai chegar um momento, a partir do segundo ano, você vai começar a sentir um pouco mais essa aplicação da estatística. Quando você já está no ensino médio, você consegue, muitas vezes reclama da matemática, mas a estatística está muito ligada no dia a dia, você abre um jornal, você liga a televisão, vê um jornal, sempre tem algum gráfico, sempre tem alguma tabela, algumas correlações que os jornalistas fazem, que as pessoas fazem sobre algum fenômeno. Então, vai chegar uma hora no momento do curso que você vai começar a entender um pouco mais a aplicação da estatística, você vai começar a utilizar mais, e aí é o momento mais interessante que o curso vai poder te ajudar, vai te animar e você vai ver a aplicação real da estatística. Se tiver a possibilidade de fazer disciplinas em outros departamentos, para você entender um pouco a utilização da estatística em outros departamentos, em outras áreas de conhecimento, isso é bem interessante, ajuda bastante a ampliar o seu leque e começar a ver a possibilidade de como utilizar a estatística no seu dia a dia, depois no mercado de trabalho, ou mesmo para quem quer ir para a academia, quais os problemas possíveis de serem respondidos com a estatística. Conhecimento de um software estatístico, embora existam alguns softwares no mercado, que já são mais tradicionais, mas o mais importante em si é ter a lógica em si, às vezes, da programação e da técnica que você precisa utilizar. Porque o software, você pode mudar de emprego, pode, por vários motivos, você pode, não seriamente, focar, trabalhar a vida inteira especificamente no software. Entender os parâmetros, o que as técnicas estatísticas utilizam, já é um bom caminho andado para, pelo menos, entender depois, trabalhar com o software estatístico. Hoje em dia, as empresas valorizam bastante quem se especializa em algum assunto também, ou faz o mestrado como uma forma de complementação do conhecimento. E isso é uma dica que eu dou bastante para quem está já mais encerrando a carreira, ou já é um estatístico formado, está no mercado, recém-formado, é bem interessante. Eu, especificamente, me especializei mais na área de demografia, em aplicações de técnicas na área de demografia, mas o bom da estatística, o interessante da estatística, é você poder utilizar as técnicas em várias áreas, em vários campos de estudos. Eu sempre tive muita facilidade com exatos, mas, ao mesmo tempo, gostava muito da parte dos problemas sociais, de questões políticas, tinha um interesse por esses assuntos. E, olhando as revistas, na internet, ganhou o curso de estatística que eu achei interessante. No começo, a base é bem teórica, matemática, os cálculos é bem complicado, mas, às vezes, para quem é iniciante, dá uma desanimada, mas, depois, com o tempo, você vai percebendo que tem uma parte de aplicação, ou, às vezes, você, tendo conhecimento mais do seu curso, você consegue se encaixar em alguma área, ou começa a fazer iniciação em outras áreas, em outros departamentos da universidade. Na área de ciências humanas, nas engenharias, na educação física, conheço amigos também que foram trabalhar junto com professores da educação física. Então, na biologia também, isso, acho que é o que mais me encanta, talvez, na estatística, que é poder, se você está dentro de várias áreas, conversar com várias outras áreas do conhecimento. Dentro da Unicamp, tem o Núcleo de Estudo de População, um dos principais centros de demografia do Brasil, e fui procurar uma professora lá, conversar, para ver se tinha, se eu me encaixava, para ter meus primeiros passos com a demografia. Principalmente, mais análise multivariada, regressão, algumas dessas técnicas mais estatísticas, fora se eu trabalhava mais no dia a dia, um pouco de estatística espacial também. Foi quando, já no fim da graduação, tive a possibilidade de conhecer uma consultoria em geomarketing, que daí eu fui trazer, saiu um pouco daquele, tudo que eu fazia com demografia, com os dados de IBGE, analisando os dados em mapa, eu fui aplicar isso mais no mercado privado, prestando serviço nessa consultoria de geomarketing, principalmente para empresas de varejo, empresas de educação. Então, a ideia era fazer estudos, olhando o perfil da região, perfil dentro de, por barras, por setores censitários, entender qual era o perfil daquela região, para diversos tipos de perguntas do cliente, problemas de cliente, qual a área que eu quero expandir, qual o mix de produto que eu quero colocar em determinadas lojas. Todas essas perguntas eu consegui analisar, tanto do ponto de vista sociológico, mas usando as ciências humanas, e com a parte de estatístico, ferramental e estatístico, para me responder a essas perguntas. Tudo isso, boa parte, com o embasamento com os dados públicos, principalmente do IBGE, e muitas vezes, algumas vezes, também com os dados do cliente, da empresa que eu estava prestando serviço. Com essa consultoria de geomarketing, foi o que me ajudou depois a ir trabalhar também no mercado financeiro, em dois bancos, em estudos de regiões de perfil das agências, quais as metas, qual é o perfil dos gerentes daquela agência, dependendo do público com quem ele trabalhava, a possibilidade, talvez, de aplicar a demografia, dentro de um banco, mas só para ver como que a estatística ou a demografia, ela tem uma vasta amplitude de aplicações e de possibilidades de trabalho. Então, uma coisa que é também para aqueles que já se formaram, transformando, é a atualização, é muito importante você estar também antenado, estar ligado ao mercado, ao academia, às vezes, para entender o que tem de novo, como poder aplicar isso no mercado. hoje em dia, com a utilização de alguns softwares gratuitos, principalmente, o principal e conhecido como UR, para pessoas que gostam de implementar técnicas novas, ou trabalhar com ferramentas técnicas novas, é bem flexível para isso. Mais do que saber também, muitas vezes, aplicar a técnica, é necessário também entender o problema do cliente, entender o problema do ponto de vista de negócio, entender o porquê que está acontecendo aquilo, não algo puramente estatístico, não é só de aplicar a técnica. Isso eu acho que eu, é uma dica também que eu dou bastante para o pessoal que está mais se formando, ou que está durante o curso, para ter essa junção desse campo técnico com o campo mais aplicado, e o campo de negócio.